O presidente Michel Temer já está na Alemanha, onde participa das reuniões da cúpula do G20. O encontro reúne líderes das 20 maiores economias do mundo para tratar assuntos como o terrorismo e o aquecimento global. Veja na reportagem do nosso enviado especial, André Tau. A ordem da polícia é agir rápido para inibir atos violentos e de vandalismo. Os policiais precisaram intervir quando um grupo de black blocs com máscaras e roupas pretas se misturou aos manifestantes e começou a atirar objetos. Os agentes usaram bombas de gás e spray de pimenta. Várias pessoas escalaram os muros para sair da rua. As forças de segurança ainda usaram jatos de água. O desafio da polícia é manter os manifestantes distantes dos hotéis onde as autoridades estão hospedadas aqui em Hamburgo. Os protestos devem se intensificar durante toda a cúpula do G20, justamente pela presença dos líderes mundiais aqui na cidade. Outra preocupação é com o terrorismo. 20 mil policiais estão espalhados na cidade. Eles ocupam posições estratégicas no alto dos prédios, no ar e em terra. Perto do centro de convenções onde vai acontecer a reunião, as revistas são minuciosas. Na pauta do G20, o aquecimento global e o livre comércio ocupam lugar de destaque. São assuntos que deixam o presidente americano Donald Trump e a chanceler alemã Angela Merkel em lados opostos. Os dois tiveram um encontro prévio já na noite desta quinta-feira. No primeiro compromisso, o presidente Michel Temer vai se encontrar com parceiros do BRICS, grupo que reúne, além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Depois vai participar das reuniões de trabalho com todos os chefes de Estado.